O governo federal está empenhado para que a vacinação contra a Covid-19 esteja à disposição da população o mais rápido possível. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, na noite desta quarta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou nesta quarta-feira a medida provisória que trata de ações para aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, além de serviços nas áreas de tecnologia da informação e publicidade. A norma também prevê a coordenação pelo Ministério da Saúde da execução do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19, o treinamento de profissionais que vão vacinar a população e a aquisição de vacinas e de insumos destinados à vacinação contra a Covid-19 antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial pela Anvisa. No pronunciamento, o ministro Pazuello assegurou também que todos os estados e municípios vão receber a vacina de forma simultânea, igualitária e proporcional à sua população. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.